Transcrição e Legendas Pedro Negri Foi meu primeiro mandato, sempre atuei como professora Corajosa, brigona, esperançosa Militante política, exilada política, democrata Uma mulher brasileira comum, mãe, cidadã Eu achava que a voz da mulher podia gritar pela igualdade das mulheres Lé, negra, favelada Dos 559 constituintes, apenas 5% desse total são mulheres Mas apesar de serem poucas, as mulheres esperam obter avanços para as reivindicações femininas na nova carta Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado Então nós fomos um pouco tratadas como bibelôs da constituinte Chegamos num plenário sem banheiro E aí, algumas perguntam, como é que nós vamos, não vai fazer E não deram muita importância Aqui dentro, acredito, era uma luta ferreira Era uma luta ferreira Eu me lembro que alguém reivindicou, porque o nosso banheiro era comum E uma das mulheres falou, olha, precisamos ter um banheiro para as mulheres Porque toda hora você entrava, muitas vezes o homem estava saindo, se ajeitando Era constrangedor para as mulheres Aí veio aquele título, bancada do batom exige banheiro exclusivo Uma coisa elementar Já existiam mulheres que tinham sido deputadas E ninguém se deu conta que era necessário ter um banheiro feminino no plenário E eu fui para o congresso, vim aqui para Brasília Em 1967 Em 1967, é E aí fiquei aqui em Brasília Com um ano depois, veio o golpe e aí nos tirou Éramos sete deputadas Era Ivete Vargas, eu, Júlio Steinbruch, Nízia Caroni, Lígia Dutel e Nessi Novaes Então, só ficou Nessi Novaes, que era da situação do homem E as outras todas foram passadas, inclusive eu Nós víamos de uma participação muito diminuta da mulher no Parlamento Brasileiro Nós nunca passamos, nunca chegamos a uma dezena Então foi um grande momento de visibilidade da mulher no Parlamento Porque pela primeira vez nós tivemos uma bancada que ultrapassou o número de duas dezenas Então eu acho que é muito difícil a gente ser mulher o tempo todo Até hoje Onde você esteja trabalhando O homem, ele sabe lidar com o poder E nós não experimentamos muito isso O matriarcado de 1.200 anos atrás Ele foi sendo destituído gradativamente a tal ponto Que hoje se retoma também essa visão patriarcal Onde quem manda é o homem O homem sempre veio para regir Agora a mulher sempre foi sob o domínio do homem Eu diria que a mulher é igual ao do homem A mulher é que ela trabalha igual Porque é bom ser tudo iguais, não ter diferença Tudo é humano, né? Foram 478 emendas que eu apresentei Muita coisa Eu trabalhei diuturnamente Eu me dediquei muito, muito Com muita seriedade E dentro desse espectro machista Começa por aí Do meu marido me telefonar às vezes E olha aqui Você não vai voltar para casa? Aqui não tem carne Minhas cuecas estão sem botão Meus filhos estão danados da vida com você Meus filhos ligavam e diziam Mamãe, você largou a gente? O que está acontecendo? Porque eu fiquei aqui Mas eu fiquei aqui fazendo a Constituição A responsabilidade como deputada Com a votação que eu vim Muito nova Logo chegou aquela história Ah, é bonitinha Musa Isso num certo momento Me incomodou muito Eu me disse assim Não foi com esse propósito Que eu cheguei aqui Isso é óbvio Que deve ter acontecido Em várias oportunidades Ninguém chegar Porque é bonitinha Porque eu não sei o quê Mas eu sempre Me apropiei dos espaços Para vender aquilo Que eu acreditava Que era importante passar Eu chegava assim Olha, por favor Nós estamos trabalhando Esse projeto Ou essa emenda Ela é extremamente importante Por isso Eu acho que Eu tirei vantagem Se isso aconteceu Sem sacanagem Eu acho que eu acabei tirando vantagem Talvez pela minha ingenuidade Quando eu entrava nos lugares Que a gente estava Às vezes assim Mais descontraidamente Até bebendo uma coisa Conversando e tudo E que eles soltavam Alguma piadinha Alguma grata Um dizia assim Marra com ela Não que ela só faz Constituição Entendeu? Toda vez que nós Podíamos sentar E discutir Nós Poucas mulheres Nós discutimos Quais espaços Que tinham que ocupar E brigávamos por ele E em uma bancada Costumava ter uma mulher Em outra bancada Nenhuma mulher Mas às vezes Na hora de formar As comissões As mulheres Precisavam estar Estarem tão organizadas Para que quando ela Fizesse a sua palavra Fazer presente A sua palavra Na hora de reivindicar Ecoasse pela casa inteira A mulher chegou aqui Na Assembleia Constituinte E a grande imprensa Cercou as mulheres A bancada feminina E as projeções eram Esta é filha De ex-presidente da república Esta é a moça Da constituinte Esta é bonice Esta é feia Esta é velha Esta é moça Enfim A mulher era o objeto Que é de curiosidade De riso E algumas vezes Até vou lhe dizer Um objeto assim Um pouco ansioso E fútil Da Assembleia Constituinte Não foi preciso Muito tempo Para que as mulheres Constituintes Mostrassem que a presença Delas neste plenário Não era apenas decorativa Pontos coloridos Num imenso mar De paletó e gravata O conselho lançou Uma campanha Constituinte para valer Tem que ter palavra de mulher Então nós fomos As mulheres constituintes O único segmento No país Que se elegeu Com uma carta programática Então nós fomos Com uma carta Um tipo de Uma carta E assim Com uma carta E aí A carta E aí 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 Essa carta das mulheres constituintes contemplou basicamente o direito igual, homens e mulheres perante a lei têm direitos iguais. E aí pulverizou-se, esse direito veio em todos, em toda a carta magna, nos direitos individuais, sociais e nas políticas públicas. Então, nenhuma discriminação a mais. Eu acho que isso está consagrado na Constituição por conta do trabalho do grupo de parlamentares aqui, que eram os 26. As Mulheres na Constituinte 20 das 25 mulheres da bancada feminina fecharam ontem um documento para ser entregue ao presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. É a posição delas sobre o substitutivo do relator Bernardo Cabral. O senhor esperava esse tipo de emendas que sobrepujassem outras? Esse tipo de emendas eu estava esperando em outros capítulos, não nesse. De qualquer maneira, uma surpresa boa. Nosso primeiro documento, nós temos certeza de que será muito importante para todos os brasileiros, nesse instante, tomarem conhecimento da união das mulheres e da luta e da empolgação, da verdade que as mulheres querem transmitir no sentido das mudanças institucionais brasileiras. O que nos une vai ser a nossa pauta. Vai ser a agenda nossa do período da Constituinte. O que não tem o consenso, algumas coisas a gente ainda pode estar junto, sem questionar muito. Aquilo que não agrega, cada uma vai lutar com as forças que tem para ver se consegue avançar. Então, essa agenda praticamente unificada da bancada foi muito importante e significativa. Nós não fazíamos debates contraditórios ou contradizentes em plenário. Em plenário, nós tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Não há justiça, não há lei, não há política pública que seja justa e benéfica para um bem-estar da nação se a gente não tiver a participação de todos dela. Senão sempre será injusta de algum lado. E você tem o desplante de me falar de folga. Poxa vida, fiquei três semanas sem folgar para juntar três dias. E você quer que eu fique aqui de paparico com a dona Eleninha? Eu sei, Marina, mas por que justamente amanhã? Ué, porque eu tenho uns problemas pessoais aí para resolver. Meu Deus do céu. Criados com problemas pessoais. Aonde nós chegamos? Como o deputado Ulisses Guimarães disse desde o início, essa é a constituinte do povo. E nós também somos povo. E nós vamos procurar estar lá dentro. Parece que já é a semana que vem que vai ser votado o destaque da deputada Benedita da Silva. Você acredita realmente que a proposta da deputada seja aprovada? Olha, diz que a esperança é a última que morre, né? E nós, o povo brasileiro, vivemos na esperança. A gente não pode desanimar. O Congresso passou a ser um amplificador de todas essas demandas sociais, em todos os segmentos. Não era só a questão das minorias, não. Você tinha todas as áreas aqui, sabe, trazendo suas necessidades. Eu acho que até a constituinte acabou sendo muito detalhista e minuciosa. Por quê? A gente vinha de um período de exceção. Aí agora essa constituição democrática e perene. Quero garantir tudo! Foi uma luta que expressou, em vários momentos, a participação consciente e, eu diria, em alguns momentos, quase que maciça da sociedade brasileira. A constituinte chegou a ter momentos em que tiver milhões de participações, através de emendas, de assinaturas, de mobilizações, de propostas. Essa casa era assim, 24 horas. Tinha dia que nós votávamos até 4, 5 horas da manhã. Eu cheguei a ficar sem ir ao Ceará durante 45 dias, porque eram tantas as coisas importantes que estavam sendo votadas aqui. Toda proposta, praticamente toda proposta consagrada na Constituição, veio num processo de construção da sociedade brasileira. Seja ela mulheres, seja ela política de jovens, para a juventude, a política da educação, a política setorial de empresários, ou trabalhadores rurais, ou sindicais. Quer dizer, nós colhemos o que a nação trouxe. E todos os dias chegam novos grupos ao Congresso Nacional, cada um com a sua mensagem e com uma proposta de emenda popular. As pessoas passavam pela gente e viam que a gente tinha feito alguma coisa em benefício do povo, da população. Isso é muito importante. Ao chegar aqui, nós não tínhamos uma carta pré-estabelecida, nós não tínhamos um modelo de uma carta. Esse modelo foi construído a muitas mãos, daí porque o entusiasmo das pessoas, cada grupo se sentia partícipe dessa construção. E devagarinho, quando aquilo que parecia impossível, que era ordenar todas essas demandas, devagarinho isso foi sendo construído e acabamos que fizemos uma carta que talvez não seja o ideal. Muitos, inclusive, dizem que a carta é muito prolixa, mas ela é resultado da circunstância do momento. Ela é resultado de um Brasil que sai do silêncio para a participação efetiva. A luta vai começar, reforma agrária não está, queremos ir e rebajar. A gente enfrentava diversas provasões, vocês estão viabilizando o país, essa constituição vai paralisar o país, quer quebrar a produção do país. E o doutor Ulisses foi sábio e contundente. O que inviabiliza esse país é a miséria e a corrupção, não a garantia dos direitos sociais. Eu, particularmente, tive os momentos mais felizes da minha vida, de ver aqui na Assembleia Nacional Constituinte, debater na comissão os direitos de orientação sexual, dos jovens, da criança, da mulher, do indígena, dos negros. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. Nós estamos falando do Brasil, da maioria das pessoas. Nós precisamos melhorar o meu povo indígena, procurar mais assossegar o meu povo, procurar mais preservar a terra para o meu povo, respeitar mais a minha tradição, cultura indígena. Nós fomos nas tribos visitar os encontros, eu acho que, se eu não me engano, no Acre, e tivemos ali uma indígena, dias antes, ela tinha levantado o facão para as autoridades executivas. E no dia que eu fui, ela fez uma coisa linda, linda, e aquela nossa identificação, eu chego a me arrepiar, não penso. É que aquela mesma mulher que tinha levantado um facão, né, ela veio, abraçou o Lula, pegou a criança dela e veio e colocou no meu colo. Eu, eu parada, aí eu comecei a chorar e eu dizia assim, meu Deus, eu preciso me envolver mais nessa luta. Foi naquele momento, nós já estávamos lutando pelos indígenas, mas naquele momento eu me senti muito mais, assim, responsável com aquela criança no colo, sabendo o que ela estava pensando, né, naquele momento, aí eu com aquela criança e disse, puxa, a luta deles é a luta nossa, do povo negro. Os parlamentares diziam que o meu mandato trouxe ao plenário da Assembleia Legislativa e nós trazíamos aqui os desgravatados, os maltrapilhos, né, o povo. Sabe que durante todos esses anos já gravei muitas coisas, mas entrar aqui assim, no silêncio, foi diferente. Nunca essas galerias do Congresso Nacional estiveram tão cheias, nunca esses corredores estiveram tão ocupados, nunca os segmentos organizados desse país foram tão ouvidos e ouvidos de fato, porque nós conseguimos mudar as leis. Esse momento obrigou a que a política exercesse o seu papel, que foi unir e encontrar posições que a esquerda tinha que ceder, a direita tinha que ceder, o centro tinha que ceder, os representantes do campo tinham que ceder, os representantes da indústria tinham que ceder, para constituírem um texto de consenso. Chegando ao ponto de nós admitirmos emendas que foram feitas cortando palavras de emendas apresentadas. Ou seja, o texto que unificava não existia enquanto emenda para ser votado. E nós construímos em plenário essa nova emenda. Isto é a verdadeira razão do parlamento, que é intermediar os interesses da sociedade, conseguir equilibrar esses interesses, conseguir traduzir isso num texto, numa lei que pudesse representar a opinião de todos, ou pelo menos ser suportado por todos. Havia um sentido de fraternidade, de solidariedade. A sociedade brasileira estava menos rançosa, menos aguerrida, entende? Não é que abrisse mão dos seus posicionamentos ou das suas bandeiras, mas não tinha, entende, esse espírito de querer destruir o outro. O espírito que existia era o espírito de somar. Foi um debate muito intenso na Constituinte, em que nós tivemos o apoio de parlamentares, mas de origem ideológica totalmente diferenciada, para dizer que era possível o aborto no caso do estupro. E nós vimos de uma realidade que muitas mulheres haviam sido estupradas na cadeia, na tortura, no Brasil e em toda a América Latina. E imaginar, e naquele momento, não foi apenas isso que sensibilizou aqueles homens que estavam, que eram constituintes. Até porque alguns deles vinham de um apoio expressivo ao regime anterior. Mas foi também a compreensão de que era uma necessidade, um direito, que uma mulher não pode ser violentada e carregar em si, obrigatoriamente, nem todas têm essa força emocional que lhe permita conviver com o fruto de tamanha violência. Num encontro hoje com o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, representantes de movimentos feministas elogiaram as decisões já aprovadas em favor da mulher e da família. A licença maternidade, evidentemente, é um avanço importante. É um lucro dos bebês, né? É um lucro da criança brasileira. Há muitas questões, se formos analisar ponto por ponto. E um lucro enorme é o fato de que realmente passamos a existir através dessa Constituição que se fará, que se está fazendo, graças, como eu disse, a um trabalho organizado, coerente, de toda a população feminina brasileira. Cheguei aqui com vinte e poucos anos, com uma neném de um ano e um mês. E com muita vontade de trabalhar, de ampliar, garantir conquistas, não só para as mulheres, mas para as crianças. Porque eu acho que quando você assegura políticas públicas, desde o pré-natal, a primeira infância, você está investindo, está capacitando, permitindo a capacitação da mulher, está empoderando, como diz, né? A mãe e a mulher. Isso aqui foi na votação da ampliação da licença maternidade. E as mães vinham com seus bebês a amamentar para mostrar a importância do aleitamento materno. Se nós ampliarmos a licença gestante de 90 para 120 dias, nós estaremos também ampliando a discriminação contra a mulher. E o que nós observamos é que a mulher não quer mais ociosidade. Um país que não investe na criança é um país sem futuro. O grande beneficiário não é a mulher, desta licença. O grande beneficiário que a Constituinte está dando, a mulher trabalhadora, é o futuro deste país. É a nova geração que virá, os filhos. Porque, como sabemos, há uma carência muito grande. E o leite materno é insubstituível nos quatro primeiros meses de vida da criança. Eu me lembro de um momento, que para mim foi um dos momentos mais bonitos da Constituinte. Foi quando o ministro Alceni Guerra defendeu o direito à paternidade. Para os homens a licença paternidade. E isso virou uma piada, uma troça. Todo mundo, quando o Alceni foi, o doutor Ulisses foi infeliz, ele entrou na brincadeira. Anuncio o seguinte destaque. Licença paternidade de oito dias aos que preencham requisitos fixados em lei. É uma homenagem ao homem gestante. Como justificativa da proposição, podíamos lembrar o que disse o grande talento de Chico Anísio. Ao dia da mãe. E o dia do homem é precisamente nove meses antes do dia da mãe. E o Alceni consagrou um dos momentos mais bonitos nessa casa. Ele foi falando e o cenário foi ficando em silêncio total. As pessoas se emocionando, homens e mulheres chorando. Terminou aplaudido em pé e ganhou por maioria a unanimidade. Aí o doutor Ulisses fez um discurso pedindo desculpa. Foi um momento, nós ganhamos pelo discurso. Foi um momento também de articulação das mulheres. De saberem que aquele momento não era para que nós assumíssemos o protagonismo de defendermos a paternidade. Nós trabalhamos como formigas, conquistando cada voto. Mas foi um homem que defendeu o autor da proposta e emocionou o plenário. Suas origens, senhor presidente, remontam a minha época anterior de constituinte, como médico pediatra. Há dez ou doze anos atrás, frequentemente me deparava com uma mulher que tendo acabado de dar à luz a um filho e estando impossibilitada de assisti-lo, não podia ter ao seu lado o seu marido, o seu companheiro, o pai da criança. Que naquele momento era muito importante para a preservação, senhores constituintes, da sua família. Que eu considero a célula mater da sociedade. Não sei se vocês mais jovens têm consciência do que foi esse rompimento, sabe? Essa postura assim de... Foi um rompimento mesmo. Nós estávamos recém-chegados a um regime democrático, depois de tanto tempo de tortura, de dificuldades. De repente o Brasil explode aqui dentro do Congresso Nacional, querendo participar, querendo adquirir conquistas que até então era apenas um sonho. Esse dia foi um dia triste, porque ao mesmo tempo em que nós discutimos a questão dos quilombolas e dos direitos dos negros, a história do ensino da África na comissão, foi o mesmo dia que tratou também da orientação sexual. E eu me lembro a hostilidade feita ao Triângulo Rosa, que veio apresentar a sua proposta. E me lembro desta cena que me arrepiou, porque eu vi ali que isso é bom que se registre, que o machismo não é uma coisa de uma etnia. Olha, vejam bem as mulheres trabalhadoras. Eu particularmente escrevendo o texto constitucional, eu considero a questão das mulheres essas, anônimas, que estavam espalhadas por todo o Brasil, que junto com suas famílias abutavam na terra, o momento que nós dissemos que a mulher tinha direito à titularidade da terra. Veja bem, a mulher trabalhava do lado do homem, criava sua família, seus filhos trabalhavam na terra, quando o marido morria, elas eram expulsas da terra. Então isso feria toda a dignidade de uma mulher, a que assistia e a que era ferida por essa discriminação. Além das marcas do tempo no rosto de cada um de nós, no corpo de cada um de nós, vê que nós vivemos um momento muito grave de intolerância. Como esse congresso hoje não tolera a presença do povo. Cada vez que se convoca ou que se tem uma mobilização de um segmento organizado, nós somos cercados pela polícia. Nós tivemos grandes momentos de embate. Mas nós nunca deixamos de ter as galerias da Câmara e do Senado cheias de representantes do povo. Hoje eu consigo enxergar que foi muito mais positivo do que eu enxerguei na época. A gente pensava em reescrever um Brasil de futuro, que infelizmente ainda está muito devendo, mas pelo menos democraticamente ele está aí. Nós éramos 26 e os constituintes eram quase 500, então nós éramos desproporcionais. Mas as propostas ficaram, do ponto de vista, justas em relação aos direitos da mulher. Toda legislação que é protetora da mulher, ela foi germinada na Constituição de 88. Nós lançamos na Constituição de 88 a semente. Se nós temos uma lei, Maria da Penha, isso está resultante disso. A lei tem que ser utópica, ela tem que pensá-la mais adiante. Onde nós queremos chegar? Para ter essa ferramenta e eu aqui na sociedade dizer, olha, eu estou lutando porque meu direito está garantido. Eu quero que respeite. Olha, eu era uma jovem mulher. Ela é quase uma menina. Foi meu primeiro mandato. Sempre atuei como professora. Corajosa, brigona, esperançosa. Pegou a criança dela e veio e colocou no meu colo. Eu parava. Aí eu comecei a chorar. E eu dizia assim, meu Deus, a luta deles é a luta nossa, do povo negro. E a articulação das mulheres, de saberem que aquele momento não era para que nós assumíssemos o protagonismo de defendermos a paternidade. Nós trabalhamos como formigas, conquistando cada voto. Mas foi um homem que defendeu, o autor da proposta. Reser esse processo constituinte de 88, reviver uma página muito feliz da nossa história. Lembrar de um período em que o Estado Democrático de Direito estava em plena busca da sua excelência. Eu realmente não tinha noção que, assim, estava tão perto. Tipo, eu tenho 28 anos, há 30 anos atrás, as mulheres não tinham os direitos que a gente tinha hoje. Então, é uma conquista muito próxima. Então, parece que a gente estava falando assim, ah, no Brasil, antigamente, parece assim, que é um século atrás. Não, gente, tem menos de três décadas só que elas conseguiram isso. Então, é muito próximo. Eu me lembro que na faculdade, isso na década de 90, quando eu tive o meu primeiro acesso a essa carta, o que mais me impactou foi o fato das mulheres pedirem o direito a terem o acesso à pílula anticoncepcional de forma segura. Para mim, aquilo era um pedido de socorro, era dizendo que elas queriam ser donas do próprio corpo delas, né? Igual para mim, o que chocou, assim, foi que aqui no Congresso, hoje a gente tem, assim, muita liberdade, tem várias mulheres. Hoje mesmo a gente tem aqui na nossa TV diretora, a gente tem mulheres que estão, assim, em cargo de liderança. Antigamente não tinha banheiro feminino no Congresso, eu acho que isso foi o que me impactou. Isso me surpreendeu, assim, eu não imaginava. Como assim? Não tinha banheiro feminino? Algo que hoje é tão básico, é tão normal, é tão no plenário. Então, a gente tem lá, ok, artigo 5º da Constituição Federal, que vai dizer homens e mulheres são iguais em direitos e deveres perante a lei, igualmente aos homens. No entanto, eu quero saber cadê a materialidade disso. O Brasil é um dos maiores, dos países que tem mais violência contra a mulher. A gente ainda tem 5,5 milhões de crianças sem registro de paternidade. A gente ainda tem o nosso corpo objetificado nas novelas, nas campanhas publicitárias. E acho que o mais importante, assim, porque a gente já comentou que enquanto elas estavam falando sobre uma representação de 5% das mulheres no campo político, a gente cresceu em 30 anos para 10%, porque hoje no Congresso a gente tem 10% de representação das mulheres e no Senado 13%. É, eu acredito que essa desigualdade vai diminuir. Então, é uma esperança, né? É, uma esperança. Eu acredito, né? Eu tenho esperança que isso vai acontecer. Eu acho que a sociedade é cada vez mais participativa, no sentido de almejar conquistar ainda mais esses direitos, essas garantias que a gente já tem no papel, né? A gente não pode só ter no papel, senão ela se torna a letra morta. A gente precisa que aquilo seja concretizado. Já saiu esse muro robusto, de concreto, mas ficou um muro transparente, que é o muro da hipocrisia, que é o muro do machismo belado, é o muro sutil. Olha, eu sou mulher, eu posso ter o meu filho, mas eu posso também prestar um bom trabalho para a sua empresa. Eu sou mulher, eu posso estudar, eu posso ser pós-graduada, eu posso exercer funções que homens também exercem. Que antes eram tradicionalmente para os homens. E não assim, para ser melhor do que eles, não, para ser igual, sim. É só igualdade que a gente quer, não é nada além disso. Nós usamos o batom para muitas vezes. Nós usamos o batom para nos enfeitar, para pichar os nossos espelhos, mas sobretudo para levantar a ordem que somos superiores, porém iguais. Aquela mulher da Constituição, ela precisava do texto constitucional para chegar e colocar no mesmo patrão, diante do marido, diante da sociedade, na... Andando pelas ruas, olha, não me impugue, não me maltrate, não me discrimine, não me violente, entendeu? Também estou no mercado de trabalho, também sustento a família, a Constituição. E hoje, não há diferença, porque ela luta pela igualdade. E hoje, nós estamos no exercício da sociedade. Incomode até incomodar. Doa a quem quer. Doa a quem quer. Doa a quem quer. Doa a quem quer. Tchau, tchau 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 Tchau